E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha só, onde ao vivo Marcos Mion fala sobre o Gugu e faz um grande pedido emocionante. Noites de quinta-feira são as mais emocionantes em A Fazenda 11, pois tem eliminação e Marcos Mion anuncia ao vivo quem é o próximo a sair do programa e deixar para trás o sonho de ficar com o prêmio de 1 milhão. Mas antes de iniciar o reality rural dessa quinta-feira, Mion fala sobre o que aconteceu com o Gugu Liberato e ficou emocionado. Ele disse que seria impossível não falar sobre o que está acontecendo e lembrou que o último comunicado da família desmente o que vinha sendo afirmado, ou seja, Gugu está vivo, porém enfrentando o momento delicado. Mion lembrou que não foi confirmada a morte cerebral do colega e que agora o importante para Gugu é toda a sua família, é orar. E completou, porque milagres acontecem. Com a voz embargada e lágrima nos olhos, o apresentador de A Fazenda confessou que seria difícil comandar a atração e levar alegria ao público, mas que ele faria o máximo para conseguir. Muitos famosos postaram mensagens no decorrer de todo o dia, desejando forças à família e torcendo para que Gugu se recupere. Rodrigo Faro ficou em choque com a notícia. Luciano Huck compartilhou uma foto que aparece ao lado do apresentador da Record TV. E assim, muitas outras celebridades usaram as redes sociais, se unindo a milhões de anônimos que esperam ansiosos por boa notícia. Em Orlando, Estados Unidos, os médicos divulgaram um boletim médico na manhã desta sexta-feira, mas a princípio será apenas para os familiares. E eles são quem decidirão se as informações poderão ou não ser repassadas à imprensa. Olha aí, galerinha, mais um motivo aí para vocês ficarem mais apreensivos, onde o Marcos Mignon, esse grande apresentador, usou toda a sua emoção em um comunicado tão prevalecedor. Ficamos aqui atentos e aguardando a boa nova do Gugu. Deixe o seu comentário, deixe sua mensagem de força aos familiares e até mesmo ao Gugu. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!